Pega a loucura minha gente, pega a loucura minha gente Onde eu mandei o goteiro, onde eu Pareilão Saí com uma galera cheia de disposição De goteira, mas eu fui Chegou a venda pra fazer a noite E! O! Que a loucura é um terror! 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 Olê, olê, olê! Olê, 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 a puxão tá te ver! Olê, 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 olê! Praga a loucura, não não paga de cantar! Olé, 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 olé olé, olé olé, olé 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 oré olé olé olé, olé olé olá, a galocura não pára de contar olé olé olé! Galocura! Galó! Sciss Loucura! 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 Tá tomando o cu, filho da puta! Eu tô tomando puta!